Eu me inspiro muito para explicar esse fenômeno que é Tereza, de ser uma pessoa com essa idade, com essa capacidade de trabalho. Eu me inspiro muito no personagem de Jorge Amado, nos subterrâneos da liberdade, que se chamava Mariana. Mariana era movida por isso, pelas convicções que tinha, pela vontade de viver, pela paixão pela vida. E eu penso que é isso que Tereza carrega. E é isso que explica não só a sua capacidade de trabalho, como ela consegue, até pelo tudo que ela já estudou na vida, de história, de história da arte, pelas todas as possibilidades que ela já teve do conhecimento, ela conseguiu ter tanto vigor, que vem também dessa força interior, que é a força da vontade de viver e das convicções que movem ela. Tereza gosta de mim, é uma passional. É uma passional, só fazer isso com uma amiga. Para saber de Tereza, meu bem, pergunte primeiro a mim, tudo o que eu sei de Tereza, meu bem, conto tintim por tintim. Para saber de Tereza, meu bem, pergunte primeiro a mim, tudo o que eu sei de Tereza, meu bem, conto tintim por tintim. Gosto de tudo que é fruta, cheiro de tudo que é flor Bato molhado por fora, por dentro, graça, carinho e amor Para saber de Tereza, meu bem, pergunte primeiro a mim Tudo que eu sei de Tereza, meu bem, e conto de ti por ti Para saber de Tereza, meu bem, pergunte primeiro a mim Tudo que eu sei de Tereza, meu bem, e conto de ti por ti Foi que é saber de uma coisa para dizer com franqueza De um ditado que dizia que beleza não foi mesa Eu não sou um inventor para falar de beleza Para saber de Tereza, só mesmo nosso senhor Para falar de beleza Para saber de Tereza, só mesmo nosso senhor Gosto de tudo que é fruta, cheiro de tudo que é flor Bato molhado por fora, por dentro, graça, carinho e amor Lembra daquele poema de Brecht, que ele diz Quem construiu Tebas de sete léguas, dizem os livros que foram os reis Teriam os reis carregados blocos de pedra Quem carregou os blocos de pedra fomos nós, foi a população Foram os artesãs Então é por isso que eu acredito Oi, quer saber de uma coisa para dizer com franqueza De um ditado que dizia que beleza não foi mesa Eu não sou um inventor Para falar de beleza Para saber de Tereza, só mesmo nosso senhor Para falar de beleza Para saber de Tereza, só mesmo nosso senhor